Domingo é dedicado ao Arcanjo Miguel. Tire hoje uns minutinhos do seu domingo para fazer essa oração de proteção do Arcanjo Miguel. Essa oração nós devemos fazer todo dia ao amanhecer. Meu Arcanjo Miguel, sou seu guerreiro de luz. Tenho minha espada de luz e amor. Te peço, meu Arcanjo, que seja criada em torno de mim uma armadura de luz forte, o bastante, para me proteger de toda e qualquer energia que faça diminuir minha vibração. Que esta armadura seja capaz de me proteger de todo e qualquer mal, de todo e qualquer tipo de energia de baixa vibração. Confio em ti, meu servo do Senhor, meu servo do nosso Deus e Mãe. E tenho certeza que nada mudará as minhas convicções e as minhas verdades. Arcanjo Miguel para nos defender, Arcanjo Miguel para nos proteger. Amém, 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 amém e amém. Assim é e está feito. Aqui Valéria Tristão e eu desejo que o Arcanjo Miguel proteja você e toda a sua família. Amém, amém, amém e amém. Amém.